Dois presentes do ex-namorado que ela não gosta. Um dos presentes era uma calça azul escura. Não gostei do sonho. Sonho é presente indesejado, né? Será que ele está fazendo alguma coisa contra você? Será que alguém está fazendo alguma coisa, né? Contra você? Calça escura, calça preta, calça escura, não é bom. Então, geralmente está ligado a coisas macabras, como morte, né? Se um dia você vê um espírito e esse espírito estiver com calça preta, é ligado à morte. Eu já vi vários, né? Eu vi um espírito saindo de dentro de um... Eu gosto muito de templos, né? Eu vi um espírito saindo de dentro de uma fonte de água e ele tinha uma calça escura, as pernas grandes, né? Então, eu fiquei sem saber. E quando eu fui para o vigia do templo, que é enorme, então, o vigia falou para mim que houve um assassinato naquela fonte. Eu não vou citar detalhes, entendeu? Mas houve um assassinato naquela fonte. Então, o espírito, né? O espírito ainda está lá, né? Olha, então, essa parte de roupa, principalmente preta... Esse tipo de espírito que veste preto, ele está sempre ligado à morte, à depressão, a coisas ruins. E eu fiquei, rapaz, um espírito com calça preta... Aí o cara disse, não, é porque aí houve uma morte de uma cabocla. E foi, aí ele contou o caos que houve, né? É, não acabou com a grávida, sim. Aí ele contou, disse, ah, pois, depois de quase 300 anos, o espírito ainda está lá. Meu Deus do céu! Porque, às vezes, eu procuro templos antigos, bem antigos, e ali eu fico no jardim, eu deito, eu durmo. Quando eu tinha tempo, eu fazia muito isso, né? Aí, desse dia, eu fui para lá, fiquei tranquilo, me encostei numa pedra, fiquei... Eu não sou místico, tá? Quando eu abri o olho, um espiritão sem camisa e com calça preta. Aí eu disse, rapaz, espírito sem camisa com calça preta, né? Então, aí vem essa história. Então, você sonhou recebendo presentes, né? E uma delas era uma calça preta. Não é bom, tá? Não é bom. E o presente é indesejado. Todo presente indesejado é ruim. É aquele presente que você não quer receber. Porque no seu inconcom, ou seja, no seu inconsciente, você sabe que aquilo não é bom, que aquilo é ruim. Entendeu? Senhor, não! É. Eu sonhei com qualquer coisa. Uma caixa, uma roupa, uma brusa, né? Mas eu não queria. Então, é chamado de presente indesejado. Então, é algo ruim que está vindo dele para você. Pode ser uma praga, uma adoção, uma macumba. Ou dele, ou de quem cerca ele. Ou seja, mulher, mãe. Ok? Está explicado? Então, veja aí sonhar recebendo visitas indesejadas. TEMHORÉN Tece. TEMHORÉN